Pânico Cês tá vindo aí e quem me acompanha sabe que eu amo a franquia, que eu gosto de falar sobre os filmes, tô falando sobre eles no TikTok, tô falando sobre eles aqui no canal do YouTube e hoje eu quero falar sobre o filme de 1996 que começou essa franquia. Sim, Wes Craven foi o responsável por dar o pontapé inicial nessa franquia maravilhosa que nós conhecemos e amamos, então eu não podia deixar a oportunidade passar, né, porque eu quero falar sobre esse filme há muito tempo e finalmente eu ganhei um espacinho aqui dentro do meu próprio canal pra falar sobre ele. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre Pânico de 1996, mas antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que eu aposto que vocês vão curtir o conteúdo, se apoiam esse tipo de conteúdo, vão lá nos comentários me contar o que vocês acham desse filme, me conta as suas cenas favoritas, as suas mortes favoritas, não esquece de deixar um comentário que é muito importante pra sempre engajar o vídeo e claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. A primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é que eu reassisti todos os filmes de Pânico ano retrasado, se eu não me engano, quando eles foram relançados em 4K, então eu comprei à medida que eles foram sendo relançados, todos na Apple TV e eu assisti todos eles, né, em 4K e eu acho que a experiência de assistir em 4K é bem diferente de assistir o filme em plataformas de streaming que tá só em HD. A tonalidade das cores muda, o visual em si do filme, né, fica um pouco mais nebuloso, fica uma coisa um pouquinho diferente. Então se algum dia vocês tiveram a oportunidade de ver em 4K, vejam porque é um pouquinho diferente. Mas eu peguei lá na minha Apple TV, dei play no primeiro filme e reassisti ele hoje enquanto estou gravando esse vídeo, acabei de terminar de reassistir. E gente, que obra-prima, né? Que obra-prima, meu Deus, que delícia! É aquele filme que a gente assiste 300 vezes e mesmo assim a gente vai ser impactado quando acaba, a gente vai gostar das cenas de morte, a gente vai simpatizar com alguns personagens, detestar outros personagens. Tão redondinho, pânico, tão gostoso de ser assistido, tão interessante. Um filme percursor, né, gente? Vamos falar a verdade. Esse filme foi o percursor desse gênero slasher e, pra mim, ele tem tudo de bom em todos os momentos. E o roteiro do Kevin Williamson, além de criar conexões ótimas e bem pensadas e inteligentes que geram consequência pros filmes posteriores, Ele também nos fazia rir com algumas situações e ficar tenso com outras, então ele é um fã de terror que faz filmes pra fãs de terror. E sendo assim, esse cara acabou revitalizando esse gênero e deu um pontapé pros filmes slasher, que aos poucos foram se inspirando nas marcantes sequências de perseguição, no jogo de gato e rato intrigante que sempre gerava uma ótima cena de morte, mas ninguém consegue fazer o que esse cara faz, o Kevin é único. A metalinguagem que ele impõe a cada filme é sempre colocada de uma maneira sutil, porém, todos conseguem notar essa sutileza. Então tá ali presente a metalinguagem e isso se entrelaça muito bem com toda a parte narrativa envolvendo os personagens. Mas vamos começar falando sobre a cena da Casey Baker, a Drew Barrymore, que morre logo na abertura. Já falei o que eu acho dessa cena naquele vídeo sobre as minhas mortes favoritas. Depois vou fazer um vídeo sobre as melhores cenas de abertura que alguém pediu no comentário do vídeo anterior. Mas o ponto que eu quero chegar é que a cena da Drew Barrymore morrendo foi o início perfeito pra esse filme. Tanto que a cena de abertura se tornou o que é hoje por conta de Pânico. Nenhum filme tinha uma cena assim de uma personagem X morrendo logo no começo. E Pânico foi lá e colocou e a gente fica chocado com a maneira com que tudo é construído. A Casey ali fazendo a pipoquinha dela toda tranquilona e aí do nada uma ligação que fala ali tipo Ah, liguei errado. Aí ela desliga a ligação. Aí o cara liga de novo. Aí fala tipo, qual seu filme de terror favorito? E aí eles começam a debater sobre os filmes de terror. Gente, é tudo muito bem ali, diferente do que a gente esperaria de um filme desse estilo. Então ele conseguiu ali reinventar muito o que a gente conhecia de filme de terror já nessa cena inicial. E quanto mais essa cena acaba avançando, mais a gente vai notando que ela vai crescendo, ela vai se intensificando. Aí a Casey ali acaba sendo coagida pelo Ghostface a falar sobre alguns filmes de terror e responder algumas perguntas que o Ghostface tá fazendo. E aí o Steve, que é o namorado dela, acaba morrendo. E ela fica tipo, ai meu Deus, para, para, para. E do nada a gente corta já para outra cena, onde ela tá tentando fugir, tá com o telefone na mão. O Ghostface aparece, dá uma facada nela. E depois o Ghostface estripa ela, depois de dar muitas outras facadas. É uma cena totalmente construída de um nível assim, gore. E ao mesmo tempo até leveando em alguns momentos, porque a franquia foi crescendo esse nível de gore à medida que os filmes foram passando. Mas, para o primeiro filme lançado em 1996, foi assim, um boom gigante, sabe? A performance da Drew Barrymore misturada com o impacto dessa cena inicial, misturada com o Ghostface ser tão brutal logo no início do filme, tornou essa cena uma das mais marcantes de toda a franquia. Depois, logo dessa cena inicial, começamos a história da Sidney Prescott. A ingênua adolescente que perdeu a mãe foi viajar, e aí começou uma onda de assassinato na pequena cidade de Woodsboro. E ela estava no centro desses assassinatos, ai meu Deus, muita gente está morrendo. E do nada, ela é quase uma das próximas vítimas, porque o Ghostface vem atrás dela, mas ela consegue se prender dentro do quarto, consegue ali digitar 911 no computador, que eu acho hilária essa cena. Hoje em dia, eu acho hilária porque, gente, digitar 911 no computador pra você conseguir ajuda, é tipo assim, só uma coisa de 1996 mesmo, né? Mas a cena em si é muito tensa, né? Porém, esse momento é hilário. E do nada, o Billy aparece ali na janela da Sidney. Será que ele é o Ghostface? Será que aquele celular que caiu de dentro do bolso dele é do Ghostface? O Dewey encontrou uma máscara fora da casa da Sidney. Meu Deus, o que está acontecendo? Muitas perguntas ficam pairando na nossa cabeça, e é engraçado que esse momento já tinha entregado que o Billy era Ghostface, mas ao mesmo tempo o filme deu uma contornada na própria coisa que ele estava construindo. E também, quando o Billy estava na cadeia, a Sidney recebeu uma ligação do Ghostface, só comprovando que não era o Billy, que na verdade era o Billy, né? A ligação ali era entre ele e o Stu, então os dois estavam armando tudo ali pra mexer com a cabeça da Sidney. E vamos falar a verdade que a Sidney é uma protagonista badass, que nunca abaixa a cabeça pra nada. E um dos grandes motivos pra gente torcer tanto por ela é a forma voraz com que ela resolve os problemas, e mesmo ela sendo aquela menininha ingênua no começo do filme, ela vai ganhando mais e mais força à medida que a história avança. E a morte da mãe dela, um ano antes dos eventos que a gente vê aqui, reprimiu muito quem ela era, porém, isso também acabou ajudando ela a ganhar uma forcinha a mais naquela hora que ela vai matar o Billy e o Stu. Então ela é uma protagonista resiliente, uma protagonista corajosa, e eu acho muito interessante a forma com que esse filme aqui deixa ainda em aberto algumas lacunas, mesmo que ele feche todas, né, no final das contas, mas ainda quando a gente vai acompanhando os próximos, principalmente Pânico 3, a gente percebe que tudo girava sempre em torno da mãe da Sidney, e até as cenas mais bobas, como por exemplo, a morte do diretor da escola, ainda assim são mortes que tem um contexto por trás de tudo, e são divertidas de serem assistidas. E por falar em morte, o último ato de Pânico, sempre é ali o momento onde tudo se eleva, né, as nossas emoções já estão a flor da pele, e tem aquele ditado que a gente guarda o melhor pro final, e aqui em Pânico não é diferente, porque as melhores mortes acontecem no final do filme. Até porque uma das cenas aí do último ato, né, que tá no final do segundo ato pra chegar no último, é a morte da Tatum, que ela morre ali na porta da garagem, na festa da casa do Stu. Ela vai ali pegar as bebidas, acaba que o Ghostface aparece, ela fala, não, o Sr. Ghostface dá um imato, eu quero aparecer na sequência. E o Ghostface vai lá e mata ela, quando ela tá tentando fugir dele, passando pela portinha ali do cachorro da garagem, que é uma cena hilária, também já comentei sobre ela lá no meu outro vídeo, e essa cena é a primeira que dá o início pro último ato, né, começar a ter as mortes. Porque até então a gente só teve três mortes, a da Casey, do namorado Steve, e a do diretor. E pro filme de 1h50, só ter três mortes até esse momento, é uma coisa, tipo, que não é muito agravante. Então, Pânico sempre consegue segurar a audiência, criando uma história que prenda a gente, mortes também, que tem uma longa sequência de perseguição, ou tem uma fuga, ou tem uma coisa que sempre deixa a gente atento, deixa a gente ligadaço naquilo que tá acontecendo, e esse é um dos grandes feitos desse filme, e da franquia no geral. Eles conseguem fazer com que a cena sempre se torne marcante, sempre se torne impactante. E por falar em cena impactante, eu preciso falar da cena da morte do Kenny, né, que o pobrezinho ali tava vendo a câmera, o Ghostface aparecendo atrás do Randy, lá na casa, enquanto a festa já tinha acabado, e ele fala, meu Deus, meu Deus, teu delay, e quando ele vira assim, o Ghostface parece e corta a garganta dele. Gente, pobrezinho do Kenny, já era maltratado pela Gay, o filme inteiro, e acaba morrendo nesse momento? Não, eu fico com o buitató do Kenny. Só que o pobrezinho sofreu tanto na mão de Gay Weather, sabe, eu acho que ele vai pro céu. E por falar na Gay, a gente precisa também comentar, aquela cena que ela aparece ali no furgão, e ela vai andar ali com o furgão, depois dela bater no Randy, e o Kenny tá em cima do furgão, aí o sangue dele tá escorrendo, ela liga o parabrisa da ré, e ele cai, e ela, ai Kenny, desculpa, meu Deus, desculpa, e aí ela passa assim com o furgão. Então, eu vou deixar essa cena hilária, gente. Gente, Gay Weather, ela é o alívio cômico desse filme. Eu acho que nesse filme, ela foi a mais engraçada de todas, porque quanto mais a franquia vai avançando, mais ela vai ficando madura, e mais irritada com o que tá acontecendo. Então, não tem tanto espaço pra alívio cômico, mas nesse primeiro, conseguiram tornar ela o grande alívio cômico, assim como também conseguiram tornar o Randy, o personagem especialista em filme de terror, que sempre sabia o que poderia vir pela frente. Então, aquela cena que ele tá conversando na locadora com o Billy e com o Stu, e ele desconfia do Billy ser o Ghostface, e dá uma motivação ali, que não é a certa, mas no mesmo tempo, ele tinha ali uma pulga atrás da orelha com o Billy, foi uma cena muito boa, mostrou os dois Ghostfaces ali, um na frente do outro, e o Randy no meio. E eu gosto muito do Randy nessa franquia, porque ele é gente como a gente, sabe? Ele gosta de teorizar, ele gosta de falar isso, falar aquilo, e ele também sempre é resiliente. Tudo bem que ele acaba morrendo, e quando ele morre, eu fico bem chateado, mas falaremos disso no próximo vídeo. Porém, eu curto muito o Randy nesse primeiro filme, porque ele sempre tá bem introduzido, nos momentos que ele precisa, e ele sempre consegue dar vários insights inteligentes, e graças a Deus, não mataram ele nesse primeiro filme, né? Porque quando a gente chega na cena da revelação, que o Billy pega a arma e dá um tiro nele, e se revela o Ghostface, gente, eu fiquei com medo ali, porque eu gostei bastante do Randy, eu falei, não, não mato, já mataram o Tatum, que não deveria ter morrido. Imagina a Tatum na sequência, gente, ela ia entregar tanto entretenimento, mas mataram, né? E o Randy, eu fiquei tipo, muito aflito, mas graças a Deus ele não sobreviveu, e ele até fez a piadinha dele ser virgem, por isso que ele sobreviveu, e eu sempre dou risada nesse momento também, porque eu acho hilário, que é o estereótipo de filme de terror, né? Se você é virgem, automaticamente você não morre. E nesse último ato, a gente vê a revelação do Stu e do Billy, saíram os Ghostfaces, um tava ajudando o outro, o Stu não tinha motivação plausível pra fazer o que tava fazendo, até hoje ninguém entende o porquê que ele fazia o que ele fazia, ele só falava que ele era facilmente manipulado, que ele era sensível. E quando a Sidney fala que chama a polícia, que tá enrolando os dois ali, naquele momento onde o Billy fica disparado, putaço da vida, que ela fugiu e se escondeu, e ele tá ali, ô Billy, você me assustou muito fundo, eu acho que eu tô morrendo. É muito hilário essa cena, a cena que o Billy joga o telefone na cabeça ali, do Stu, e essa cena aconteceu de verdade no filme, e não só essa cena foi hilária, como também a cena que a Sidney joga a televisão na cabeça do Stu e mata ele, gente, foi o supra-sumo da pataquada desse último ato, porque é muito interessante, a metalinguagem tá imposta até nessas mortes do final, no final das contas, então é genial, sabe? E a última morte acaba sendo a do Billy, que tentou matar absolutamente todo mundo que ele podia, na verdade, se vocês forem notar, o Stu matou mais que o Billy durante o filme, o Billy não matou quase ninguém, ele matou só a Dayton, né? E o Stu matou todo o resto, porque se vocês perceberem, as mortes sangrentas estão mais ligadas ao Stu, que não batia muito bem, do que ao Billy. O Billy era tipo assim, ah, eu quero só acabar com a Sidney, porque Sidney acabou com a minha vida, não tem uma motivação real, eu só quero matar, porque eu quero matar. Ah, mas tem o meu pai também, a vadia da mãe da Sidney, era a primeira pessoa que eu matei, que a gente não vê ele matando no filme, mas a gente sabe que foram eles ali que mataram, né? O Billy e o Stu. E a vadia da mãe da Sidney acabou morrendo, e ela teve um caso com o pai do Billy, acabou ali com a família, blá blá blá, pipipi, por que que não matou seu pai? Foi atrás da Sidney. Ah, ah, Sidney não tinha culpa da mãe dela ser uma biscate. E você teve o que mereceu, hein, Billy? Porque no final das contas, o Randy tava vivo, a Gale ali deu um tiro no Billy, que acabou não matando ele, mas a Sidney finalizou o assunto, até porque o Randy falou que sempre volta, né? O povo do mal sempre tá voltando, então ela acabou dando um tiro na cabeça, porque tiros na cabeça sempre resolvem o problema. E é isso, o filme acaba mostrando que a nossa Final Girl, Sidney Prescott, e a nossa outra Final Girl, Gale Weathers, estão aí firme e fortes pra sequência. No final das contas, Pânico é um filme bem roteirizado, bem dirigido, bem trabalhado nas maquiagens, próteses, sangue. A trilha sonora é impecável, e também muito memorável, então quando toca a trilha sonora, você já sabe que é de pânico. E a direção do Wes Craven conseguiu nos ambientar muito bem, na pequena cidade de Woodsboro, e também conseguiu nos passar a frieza e a loucura dos assassinos, né? Do Billy e do Stu, com aqueles close-ups na cara deles, que passavam uma sensação de psicopatia. E é muito engraçado falar isso, eu até me sinto velho, mas Pânico envelhece como vinho, gente. A cada ano que você reassiste, melhor ele vai ficando. E também isso acaba tornando ele um filme que nunca fica antigo, fazendo assim todas as novas gerações assistirem e se maravilharem com essa franquia. E não tem um filme ruim aí pra gente falar, tipo, Nossa, que filme ruim. Não, nenhum filme dessa franquia é ruim, graças ao bom Deus. Gente, tudo em Pânico consegue ser impecável, até mesmo o figurino de Pânico é marcante, a gente sempre lembra, principalmente das roupas da Teito, do final também, das roupas do Billy e do Stu. Eu acho que o conjunto inteiro acabou funcionando. Sabe quando tem as pessoas certas na hora certa, pra interpretar os personagens certos no momento certo? É o que aconteceu com o Pânico. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham do filme? Concordam com tudo que eu disse? Colocam nos comentários, clica no botão do like se gostou desse vídeo, e se quiser os próximos vídeos aí, de Pânico 2, 3 e 4, coloca tudo lá nos comentários que eu trago os vídeos. Muito obrigado por assistir, vídeo de vídeo e tchau!